E aí E aí Olha a firmeza Mais um vídeo aqui do Tf2 e não tem outro mapa e nem outro serve para jogar Hoje é um bom porque o resto está tudo cheio E foi mal bro Galera se eu tivesse levado 5 minutos danos vocês iam ver eu dar um doble air shot no ar É Spy Não, não é Spy Pena que eu não estava gravando É isso, não é Spy O que foi nesse Scout? Nossa, ele me matei, foi nesse Scout Não, não, não foi nesse Scout Não foi o Gus Oh, o Gus Fringham Breaking Bad A série é muito boa Eu vou tentar só gravar um pouco nesse mapa E ficar na fila de outro Porque... Dous vezes o Turbine é foda, né? Porque o Turbine é bom, né? Bom, 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 bom Não é bom, né? Bom que bom que não é bom Bom que bom, chiquibom, bom, bom Bom que bom, chiquibom, bom Bom, chiquibom, chiquibom, bom Bom, chiquibom, bom Hello, my friend Stick Não tem stick Bom, chiquibom, chiquibom, bom, bom, bom Spy Eu fico jogando Eu fico jogando no GTA, velho Tá tão ruim Ui, não Tá duro, meu mal Deve até acostumar com O modo TF2 é meio tenso Acho que tem uma Sentry aqui Mas já destruiu a Sentry, não Destruiu tudo Tô morrendo Oooo 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 Nossa Eu morri Morri Ai Porra Porra Eu fui pôr bleu Eu fui pôr bleu Nelmano, tá ligado? Se você estiver jogando bem no time Toma um reflete, tá ligado, mano? É isso aí, mano Toma no cu Desgraça Não tá querendo jogar no Turbine Agora mesmo que eu não vou jogar Porra Olha esse cara, mano Olha esse cara, velho Tá com Sentry Ah Ah Eu não consegui pular o Orroth Tá usando o inimigo antes de um pouco Eu não tô desde agora Eu tava um tempinho Eu dei um RR No bagulho Pra zerar as minhas estatísticas Pra vocês não falarem que eu tô Tô no bagulho aliviano Eu tava jogando aqui já Eu capturei ali um ponto do Heim Muda dessa porra Eita porra Eita porra Morri Eita porra Eita porra Eita porra Morri Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Essa porra Eu tô atravando Médico Ludo Morri Não deu o serve Vai vai Que medo Mano Perdemos aquela hora Que eu tava procurando serve Não tem Daqui a pouco não tem mais serve de TF2 brasileiro Escrivam o que eu estou falando Acho que o único resto é o Kabum velho Deixa atualizar aqui Deixa a porra aí Acho que o único que está servindo o que presta ainda que é o Crafan é Kabum e olha lá Matei, quem eu matei eu não sei Matei o médico Ó, ó, serve o trabalho Veja, escreva o que eu estou falando, TF2 vai acabar Vai acabar esse joguinho glorioso Na verdade ele já acabou há muito tempo né, não sei Às vezes é porque todo mundo gostava só dos trades F2 já tinha acabado Mas agora fodeu mais ainda Mais ainda Caralho, a gente deu uma viravolta aqui O que eu vou fazer? Vou morrer e vou atender as roupas Olha o jogo aqui O jogo aqui O jogo aqui Puxa, abaixo Peraí Peraí Tava testando o fone Miki não, peraí Vai, vai Vai Porra Vai 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 Tum, tum, tum Sai daqui, né? Interferindo no meu Miki aqui Se deu algum chuchu no meu Miki aí com barulhinho Sorry Puxa Não deu crítico Puxa 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 Caiu Ih, que filha da puta Que circuito Se o cara tinha dropado uma chave Vai dropar a chave agora? O cara do TF2 tá muito desesperado Pfff, matei uma Sentra ali Oh my god! Dobre aqui agora! Eita porra! Run! Que cara é esse pai? Eita porra! O Monster bem mandou mensagem aquela lá, deixa eu ver quem foi Vamos lá, Master, Mãe também Nope É gente, o Sheiko é... Eu não sei o que aconteceu com o computador dele então Hoje ele... Ele falou que ia me falar alguma coisa, mas esqueci de contar Tava roubando branco da GTA Ha, ha, ha É esse pai? Não Tô com frio gente, em São Paulo tá frio pra caraca Pelo menos agora né, porque de dia é inferno Vamos lá, Mãe também, chora Tô com frio gente O que é fã? O que é que? Tô com frio gente Eu acho que se serve também bugado Olha o Lerip caindo Lerip por aqui, né? Eu não sei Quadrão Nossa, passou uma flecha no meu ouvido Cadê o Dispenser? Dispenser? Ei, Dispenser Ei, Dispenser Ei, Dispenser here Matei o cara, pelo menos, isso foi importante Susto Caralho Já volto Porra mano, meu co-na-firma tá confundindo o cabo de rede, mano Com o cabo de VGA Vai tomar no cu, velho Tem que acabar saindo aqui de casa, lá pro trânsito Só pra ver essa porra Nossa Olha como eu achei aqui Vê a ideia, moço Suasão, velho Vocês viram que eu passei que eu fingi que nem tinha visto, né Desgraçado Tá travando Não é meu ping Não é meu FPS Ui, ok É o server Meu FPS, pode ver, tá cravado ali em 62 E dois 60, 59 Tá duplando o frame Jogar de fora Morre, filho da puta Oh Nossa Matei o Uber, velho Até morri feliz agora Deixa eu gravar há quanto tempo já Sustos Eu pensei que era crítico Ai, filha ta... Ai, caralho Ai, a gente perdi o Uber por causa do telefone, mano Puta que pariu eu tenho que responder aqui Eu já volto, tenho que ligar aqui Mas quando eu quero gravar eu não consigo, mano Meu deus! Soltaram o merminho, o telefone Tox, a foda, o nextel, o dêmero do caralho! Trouxa! Foda, mano! Tenho que parar de gravar essa... Vídeo! Puta que pariu mesmo, velho, tá ligado? Morri aqui, galera! Vou ter que sair aí! Vou sair aí! Daqui a pouco, caramba! No próximo vídeo eu volto aí! Desculpa pelo final! Valeu! Falou! E é nois!